Olá! Os desafios e avanços na promoção dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade estão em discussão na Câmara. Esse é o tema do 8º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância. Para dar mais detalhes sobre o assunto, a convidada desta edição do Palavra Berta é a coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, deputada Leandre, do PSD do Paraná. Bem-vinda, deputada! Olá a todos! Prazer estar com vocês, Palavra Berta, mais uma vez. Obrigada, nós que agradecemos, deputada. Eu queria que a senhora explicasse para a gente que esse ano o seminário vai tratar da escuta das crianças na primeira infância. Queria que a senhora explicasse para a gente de que forma que acontece essa escuta. Na verdade, o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei reconhecida mundialmente, né, que trata dos primeiros anos de vida das nossas crianças e que veio para aprimorar o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz já a criança como sujeito de direito e cidadã, onde ela também deve participar das políticas públicas que serão desenvolvidas para atender as crianças. A gente tem uma lei, inclusive aqui no Brasil também, que é a lei da escuta especializada e é um grande desafio hoje você, tanto em termos profissionais, né, qualificados para isso, quanto a questão cultural, é um grande desafio. Então, por esse assunto estar presente dentro do Marco Legal da Primeira Infância e ser tão importante, ele foi escolhido como tema, né, desse seminário que é o oitavo seminário internacional do Marco Legal da Primeira Infância, onde a gente vai trazer especialistas internacionais que já trabalham com isso, exemplo da doutora Carla, que é juíza na Itália, vai trazer a experiência da Itália, vamos trazer também a escuta das nossas crianças em alguns estados brasileiros e algumas cidades brasileiras para compor políticas públicas, trazemos também uma experiência do Chile, através da doutora Estela Ortiz, que as crianças participaram da elaboração, né, da proposta governamental para o Chile, então acredito que a gente vai juntar diversos atores, vários especialistas, para que a gente também possa avançar nessa questão, tanto em escutar a criança, que é a vítima, né, ou testemunho, mas também poder ouvir a criança para construir as políticas públicas. E como é que a educação infantil pode fortalecer essa escuta das crianças? É, veja, uma das mesas, inclusive, é justamente sobre isso, né, a gente tem, assim, um grande desafio pela frente, que é recuperar, né, esse período que as crianças ficaram, né, nesse, isoladas, sem ir para a escola, muitas vezes, né, com o agressor dentro de casa, eu tenho certeza absoluta que a gente precisa, inclusive, preparar cada vez mais, né, os nossos educadores, os nossos professores, para poder ter essa escuta ativa, justamente para poder ajudar, né, na questão quando a criança é vítima de violência. Inclusive, as crianças, principalmente da primeira infância, elas foram uma das mais prejudicadas nesse período de não poderem ir para as escolas, ainda tem até creches que estão fechadas. De que forma é que a frente vai trabalhar, a senhora também é da Procuradoria da Mulher, para que sejam recuperados, né, esses períodos que foram perdidos por essas crianças? É, é um grande desafio, né, a gente sabe que nós temos um abismo de desigualdade social no Brasil, até porque a gente tem mais de 60%, mais de 60% das nossas crianças fora das creches, né, então, a gente ainda tem um número muito pequeno de crianças na cobertura, nossa, é muito pequena, e a gente precisa, inclusive, assistir aquelas crianças que estão só em casa. Eu acredito que o programa Criança Feliz é uma estratégia também que nos ajuda nesse sentido, a gente vem discutindo junto com gestores municipais, com a Unicef, estratégia para que auxiliar eles, né, para que eles possam, assim, implementar políticas públicas que visem, né, essa recuperação, aonde a gente sabe que, infelizmente, nós vamos levar algum tempo para poder recuperar todo esse tempo que as crianças ficaram em isolamento social. Inclusive, tem a ideia de se utilizar uma rubrica no orçamento, especificamente para a primeira infância, isso foi adiante, como é que está? Sim, nós, desde 2019, estamos trabalhando a questão do orçamento, né, então, em 2019, conseguimos colocar uma indicação aceita pelo governo no PPA 2020-2023, então, a criança passou a ser uma prioridade do governo, a gente conseguiu também eliminar os contingenciamentos que poderiam ser feitos nas políticas para as crianças, então, está fora de qualquer tipo de contingenciamento e também a gente vem trabalhando para quê? Para que o orçamento da União traga, assim, demarcado quais são as políticas voltadas especificamente para a primeira infância, esses programas que são, assim, ampliados, né, e programas que indiretamente acabam contribuindo também com o desenvolvimento infantil, veja, isso é tudo muito novo, né, nada disso existir aqui no Brasil em termos de lei orçamentária, então, é um trabalho que a gente vem fazendo junto com o NICEF, junto com o IPEI, junto com o Ministério da Economia. Agora, a gente tem a agenda transversal, onde cada ministério vai poder demonstrar aquilo que está fazendo e colocar os marcadores dentro dos seus planos orçamentários de quais ações que são específicas para a primeira infância, sejam elas específicas, ampliadas ou indiretas. Deputada, e quanto aos professores, existe alguma ação específica para eles, de formação dos professores, para que eles atendam essa escuta das crianças? Veja, a gente tem um problema ainda da questão até de implementação da lei, né, em 2019 também o CNJ lançou o Pacto Nacional pela Primeira Infância, onde nós somos signatários, tanto a Frente Parlamentar como a Câmara, como o Senado Federal, o Governo Federal também é um dos signatários e foi feito seminários nas cinco regiões do Brasil, né, um em cada região, para quê? Para que você pudesse capacitar operadores do direito, juízes, promotores, defensor público, enfim, para que eles também conseguissem ter um entendimento melhor do que o marco legal da primeira infância traz. Então, a gente tem vários passos para dar ainda, né, nesse caminhar e eu acredito, assim, que, claro, a gente sempre vai defender políticas públicas que possam cada vez mais qualificar, né, os profissionais, mas não é o papel da Frente Parlamentar a execução dessas políticas, a gente pode ajudar na articulação, ajudar na questão da sensibilização, que hoje ainda é uma coisa bem difícil no nosso país, né, eu mesmo, desde que entrei na Câmara, tem sido a minha missão, levar para as pessoas a importância que tem a primeira infância, né, na construção de uma vida desenvolvida, sadia, criativa, competente, é, porque eu entendo também que é a partir de políticas públicas voltadas para a primeira infância que nós vamos de verdade combater a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e sermos capazes de mudar histórias de vidas. E o senhor acha que tem chance de entrar na agenda dos candidatos à presidência esse ano? É um dos objetivos do nosso seminário, né, como produto a ser encaminhado, nós também temos hoje tramitando já dentro do governo federal uma indicação para que o governo federal tenha o plano nacional da primeira infância, porque já nas eleições municipais nós trabalhamos muito com os candidatos a prefeitos, né, para que eles colocassem a primeira infância como um tema da sua agenda no seu plano de governo e agora estamos trabalhando com os municípios onde esses candidatos que assumiram esse compromisso se elegeram, para que eles possam inicialmente criar um comitê gestor para discutir a respeito da primeira infância, as pessoas nivelarem seu conhecimento e a partir daí sociedade civil, Estado, né, e todos os que estão envolvidos, né, poder judiciário, legislativo, municipal, para que a gente possa fazer os planos municipais da primeira infância. E agora a nossa meta é essa, é poder levar isso também para os candidatos à presidência da república. Tá certo, deputada. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço e sempre vamos estar à disposição porque a luta pelas nossas crianças precisa começar por cada um de nós. Eu conversei sobre o Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância com a coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, deputada Leandre do PSD do Paraná. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.